Preste atenção porque ficou ainda mais fácil para você comprar o Fit e é aqui na Honda Precisa em São José dos Pinhais. Olha só esse carro com muita tecnologia e espaço interno, apesar de ser um compacto, carrega muita coisa, né, Dalton? Exatamente, Mônica. Ele é um compacto que tem tudo o que você precisa. Direção elétrica progressiva, ar-condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, alarme e o espaço interno que só o Honda Fit tem. Olha isso que sensacional, dá para levar muita coisa realmente. Vem para cá, aproveita. Excelente aproveitamento do espaço. Olha como é fácil. Desceu tudo aqui, bacana. Agora me fale, é o Fit DX com a motorização desse carro? Motorização 1.4 com 100 cavalos e câmbio mecânico. Esse carro está com uma promoção imperdível antes do Natal, R$ 45.900, Mônica. R$ 45.900, olha só que oportunidade, que facilidade. Tem taxa especial para financiamento, tudo isso, né, Dalton? Tudo isso, nós temos 20% de entrada e o restante com taxa de R$ 0,99 em até 36 vezes. Ok, então vem conferir de pertinho. Tem outras cores à pronta entrega, claro, pode andar com o carro para sentir. Certamente. Que esse carro oferece. Então vem para cá, é aqui na Avenida das Torres? R$ 2531, do ladinho do aeroporto. Fácil de encontrar. Telefone também? R$ 3380-8033. Isso aí, ó. Fit DX esperando por você aqui na Honda Prix de São José dos Pinhais. R$ 3380-8033.